Olá, boa noite. Começando aqui mais esse vídeo. Vou pedir aqui um favor já ao primeiro que chegar e ajudar dizendo se está conseguindo ouvir bem, ok? André, seja bem-vindo. André, tudo bem? André, se você estiver me ouvindo, dá um ok aí, por favor. Isso é importante agora para saber se o microfone aqui está certinho, se o som está bacana. Rose Cunha. Ah, beleza, então. Ok, nós temos aqui, acho que alguns minutinhos aqui ainda, uns dois, três minutinhos até o pessoal aí chegar. Eu estava meio preocupado, né? Sempre que eu faço live, eu fico meio preocupado por causa de microfone, né? Muita coisinha que tem que acertar aqui, mas é o importante que vocês estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Já vou dando uma introdução aqui, né? Nessa live nós vamos falar um pouco de geobiologia e, na verdade, vão ser dois encontros, tá? Apesar de eu não ter falado, mas nós vamos fazer dois encontros sobre a geobiologia esse mês. Esse primeiro, que eu vou dar uma introdução à geobiologia e já colocar aqui algumas diferenças da geobiologia para outras técnicas de reequilíbrio de ambiente, né? E depois dar alguma dica aí para vocês também essa questão de ambiente. E na semana que vem, já está programada outra live também sobre o mesmo tema. E nós vamos entrar mais na questão das radiações modernas, quando se preocupar aí com algumas coisas, ok? Aqui eu acho que já dá para começar, né? Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Fico muito feliz aqui com a presença de todos, certo? E... Bom, vamos começar aqui falando um pouco do que que é a geobiologia, né? Geobiologia, na verdade, é uma meio que uma ilustre desconhecida no meio de outras técnicas de análise e tratamento de ambientes, né? A gente, apesar de ouvir falar alguma coisa, né? Mesmo muita gente aí que já tem tempo de estrada na radiestesia, não sabe ainda bem o que que é geobiologia, muitas vezes não sabe o impacto do ambiente nas pessoas. E isso eu posso falar por mim mesmo, ok? Já começar contando um caos aqui, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, eu já vou começar contando um caos, ok? Lá para a década de 90, eu... Ah, sim. Sejam bem-vindos todos que chegaram. Aline, Charles, Ana Paula e outros, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, lá na década de 90, eu já tinha um tempo bom aí de estrada em radiestesia, mas eu me encaixava exatamente naquilo que eu estou falando para vocês, né? Eu não conhecia muito essa questão de ambiente na prática. Já tinha lido alguma coisa, já tinha feito uma ou outra análise muito simplória de algum ambiente, mas ainda não tinha uma boa ideia, realmente, de como que a coisa poderia realmente influenciar. E nesse período, eu acabei mudando para uma residência, certo? E fui com a cara e a coragem, assim, sem fazer análise, sem nada. Eu sempre tive uma percepção até que boa, mas esse caso específico, que eu mudei para a residência praticamente sem conhecer a residência, né? Foi até outra pessoa que foi visitar para mim, porque eu estava trabalhando bastante. E aí, quando eu cheguei nessa nova residência, eu já comecei a ter algumas dificuldades, já comecei a sentir, né? Algumas coisas diferentes no local. E, assim, eu vou resumir para vocês bem a questão, tá? Em 90 dias, minha vida tinha dado uma virada, assim, de ponta cabeça, ok? Eu tinha passado sérios problemas psíquicos, psicológicos, né? Eu estava abatido, não conseguia descansar bem, não estava conseguindo me alimentar bem, extremamente nervoso, ok? Então, nesse ponto, eu comecei realmente a me preocupar aí com essa questão de energia de ambiente, porque ficou muito marcado, assim, que, meu, foi incrível, assim, ficou bem marcado o momento que eu mudei, e aí logo depois as coisas começam, tá? E aquele foi um caso até bastante sui generis, porque começou a afetar já diversas áreas, assim, da minha vida muito rápido, tá? E aí eu comecei a me preocupar com essa questão da energia de ambientes. Então, foi ali que eu peguei e comecei a procurar material, procurar me aprofundar nesse assunto para fazer uma avaliação do local. Concluindo, o local era péssimo, era terrível, ok? Eu nunca devia ter ido para um lugar daquele, tá? Então, isso é só para exemplificar até como que, às vezes, mesmo uma pessoa com muito tempo de estrada pode não ter informação mais aprofundada sobre essa questão de ambientes. Então, agora eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês o que é a geobiologia. A geobiologia, ela é uma disciplina que ela trata exatamente de estudar a relação entre as pessoas e os ambientes que elas habitam. Ou melhor, entre a vida biológica e os ambientes, ok? Porque não estuda só pessoas, né? Estuda também a relação sobre outros animais, sobre plantas, certo? E a geobiologia, ela tem aí décadas de um estudo extremamente aprofundado, certo? Sobre como o ambiente pode impactar sobre as pessoas. Como os ambientes podem acabar afetando, positiva ou negativamente, ok? A vida biológica. A geobiologia, ela surgiu aí no começo do século passado, tá? Já a gente já tinha, na verdade, rudimentos do que seria a geobiologia, que é muito antigo, ok? Nos povos do ocidente, ela tinha os conceitos romanos, por exemplo, sobre a questão da moradia. Diversas tribos indígenas já tinham formas de localizar os melhores pontos e tudo mais. Mas, enquanto estudo sistemático dos ambientes, a geobiologia, ela realmente inicia aí no começo do século passado. Ai, Neide, ai, Neide, seja muito bem-vinda, né? Seja muito bem-vinda, tô com saudade, Neide. E aí, ela começa justamente por quê? Porque alguns médicos, lá atrás, eles começam a perceber uma certa relação entre o estado de saúde das pessoas e o ambiente que essas pessoas moravam. Então, você imagina uma época em que os médicos, eles acompanhavam as famílias, eles acompanhavam os mesmos membros daquela família por muito tempo, por décadas, muitas vezes. Então, os médicos, eles começam a perceber uma relação, eles começam a perceber, por exemplo, que você tinha uma pessoa com uma determinada doença na família, ok? E essa pessoa habitava um certo local. Aí, passava um tempo, essa pessoa falecia, ou essa pessoa ia mudar, casava, ia pra outro lugar. Outro membro da família ocupava aquele mesmo leito. E aí, com o passar do tempo, a pessoa que anteriormente não tinha nada, ela começa a desenvolver também aquele mesmo tipo de problema. Então, com a recorrência desse tipo de coisa, alguns médicos começam a levar radiestesistas nos ambientes para ver o que os radiestesistas podem dizer a respeito. E daí começa, das observações do Barão Von Paul e de outros, começa a se entender a relação entre os ambientes e as pessoas, e a saúde das pessoas. E daí começa, realmente, esse estudo moderno da geobiologia, que vem se desenvolvendo cada vez mais. Uma coisa interessante para saber, já, quem se interessar por essa questão de análise de ambiente, é que hoje a geobiologia tem diversas ramificações, ok? Então, por exemplo, aquilo que no Brasil se estuda como geobiologia é muito diferente, por exemplo, do que nós temos na Europa. A geobiologia europeia, ela praticamente já se destacou, inclusive, da radiestesia. Ela utiliza pouquíssima radiestesia no trabalho dela, ok? Ela está muito mais focada na questão de instrumentos eletroeletrônicos e tudo mais. Enquanto que, em parte da Europa, França, Bélgica, Espanha, você já tem um equilíbrio maior entre radiestesia e instrumentos eletrônicos. E aí, para a América do Sul, você já tem uma preponderância da utilização da percepção mesmo do indivíduo, ok? Então, com isso, vai se criando diversas escolas, diversas vertentes de geobiologia. Mas a geobiologia mesmo, hoje, ela está muito centrada realmente na Europa e tem um padrão muito focado na questão de instrumentos eletrônicos e tudo mais, ok? É por isso que eu gosto muito de falar em radiestesia aplicada à geobiologia ou radiestesia aplicada a ambientes, que eu acho que é até mais interessante, ok? Uma coisa, a gente vai, como eu disse, passar por alguns conceitos nesse encontro e depois passar alguma coisa para vocês. E já adianto, vai ter um próximo encontro na semana que vem que nós vamos falar outros aspectos, radiações modernas e tudo mais, tá? Então, uma coisa que é interessante a gente entender, qual que é a diferença, por exemplo, da geobiologia para o feng shui? Ou, conhecido também como feng shui, popular feng shui, tá? Porque muita gente acha que é uma coisa só, né? Ou que no ocidente você não poderia praticar, por exemplo, feng shui você deveria obrigatoriamente usar a geobiologia, feng shui seria por o oriente, ou que você tem que adaptar de acordo com algum conceito de gel. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho qual que é a diferença entre geobiologia e feng shui, tá? Eu estudei bastante isso, conversei com bastante pessoas, e a melhor definição que eu vi até hoje, a mais fantástica, é que eu acho que explica melhor a diferença entre a radiestesia e o feng shui, foi lidado pelo sheng, né? Que era um mestre taoísta, ele foi um dos introdutores do feng shui chinês aqui no Brasil, um dos, tá? Não foi o único, houveram outras escolas também. Mas o sheng, ele que fundou a sociedade taoísta e tudo mais, e o sheng, ele tinha a seguinte definição, ele falava o seguinte, ó, feng shui, ele trabalha com aquilo que nós vemos, ele trabalha com aquilo que nós estamos, principalmente aquilo que está muito ligado aos sentidos, ok? Feng shui, boa parte do trabalho do feng shui, tá ligado à forma, tá ligado às cores, às posições, são coisas visíveis. E, meu, 90% do trabalho da geobiologia, da radiestesia aplicada à geobiologia, ela, na verdade, nós estamos lidando com aquilo que nós não estamos vendo, o imponderável, aquilo que não é acessível aos cinco sentidos, tá? Então, a grande diferença é essa. Um consultor de feng shui, ele vai estar muito ligado, de repente, na forma, né, nos desníveis de um terreno, o que tem em volta, as posições e mais uma série de coisas. Um ambiente, a cor do ambiente, qual posição que aquele ambiente ocupa em relação a outros ambientes, qual a posição daquilo em relação aos pontos cardeais, em relação a estrelas e tudo mais. Assim, eu vou já adiantando uma coisa, tá? O feng shui mesmo, o feng shui tradicional é algo muito mais complexo do que a gente vê em revista, é muito diferente daquilo que a gente vê, inclusive, na maioria dos cursos aí de final de semana, ok? Tá? Então, são aspectos bem diferentes. O verdadeiro feng shui, sim, é um estudo realmente bem aprofundado do ambiente, ok? E a radiestesia, ela tá muito focada naquilo que tá na profundeza da terra, né? Os veios de água, as falhas geológicas, as redes de energia que recobrem o planeta, ok? Então, a geobiologia, ela tá focada muito no nível microcósmico, ok? Não conceitual, mas num nível realmente microcósmico. Redes de energia, falhas, e ela foi se aprofundando com o tempo, né? Então, hoje tem a questão do eletromagnetismo, você tem a questão das ondas modernas e tudo mais, tá certo? Então, essa é um pouco meio que a diferença entre as coisas. Ah, mas qual que é melhor, qual que é pior, né? Se faz o feng shui, não deve fazer geobiologia, vice-versa? Não, não tem nada a ver. Eu, particularmente, eu entendo como artes complementares. Apesar que eu não sou especialista em feng shui, já adianto, ok? Tanto é que até o que eu falei aqui em relação a radiestesia e feng shui, né? É uma coisa bastante introdutória, né? E, de repente, podem mesmo ter outras definições. A minha especialidade é a radiestesia. Radiestesia aplicada a geobiologia, radiestesia aplicada a ambientes, ok? Isso daí foi só para mostrar um pouco da diferença aqui entre as coisas. E como é que a radiestesia pode ajudar nos ambientes? Essa é uma pergunta que o pessoal faz aí com bastante constância, né? Qual o papel da radiestesia dentro dessa questão? Então, eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho, né? Quando a gente começa a aprender radiestesia, a gente percebe que o principal papel da radiestesia, embora não seja o único, está muito ligado à busca de informações, né? A radiestesia é uma arte que proporciona uma tomada de informações muito grande sobre praticamente qualquer assunto que a pessoa consiga aplicar. Então, nós temos radiestesistas que se aplicam a terapia, tem outros que se aplicam a ambientes. Tem radiestesistas que aplicam a radiestesia, por exemplo, na pesquisa de argilas, certo? E utilizando a radiestesia para entender características químicas de argilas e tudo mais, tá? Então, a radiestesia é bem ampla. Na questão de ambiente, a radiestesia é muito bacana porque ela permite a gente ir um pouco além das nossas simpatias e antipatias pessoais, ok? Vamos colocar um exemplo aqui bem claro, tá? Muita gente, acho que praticamente todo mundo, pelo menos uma vez na vida, uma vez na vida pelo menos, já teve em algum ambiente que a pessoa não se sente bem, tá? Você tem aquela percepção, o ambiente incomoda, ok? Todo mundo já passou por isso, tá? Até hoje, todos os cursos presenciais que eu dou, eu falo desse exemplo, ninguém nunca virou pra mim e falou assim, ah, comigo nunca aconteceu, ok? Todo mundo já teve essa percepção de algum tipo de ambiente, tá? Só que a grande questão é que a maioria das pessoas, elas percebem que tem alguma coisa errada naquele ambiente, elas percebem que tem alguma coisa ali que não bate, mas o que, né? A pessoa não sabe exatamente o que. Então, fica naquela muito ligado só uma percepção de algo que não está bom. E esse algo que não está bom, muitas vezes, é brutal, ok? É realmente brutal. E ocorre o contrário também, ambientes que, de repente, nós nos sentimos muito bem, sem que haja uma explicação aparente. Em ambos os casos, a sensibilidade, a percepção por si só, embora ela possa dar alerta, ela não nos diz o que acontece, ela não nos diz principalmente o porquê acontece ou como que nós podemos lidar com isso. Então, a primeira utilidade da radiestesia na análise de ambientes já começa daí, ok? Nós conseguimos, com a radiestesia, ir além desta sensibilidade mais rasa que nós temos, ok? É a mesma coisa que, às vezes, nós conhecemos uma pessoa. E a história, lembra a história do santo não bate? Às vezes, o santo não bate. Mas por quê? Você não sabe por que o santo não bate. O santo não bateu, pronto. E a radiestesia também, ela poderia ser utilizada para a gente entender isso, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. A radiestesia, ela permite detectarmos muito rapidamente se um ambiente é positivo para nós ou não. Se onde nós dormimos, existe a necessidade de uma correção. Se é um bom local para dormir, se é melhor procurar um outro local. Então, a radiestesia, ela já vai gerando todas essas informações de uma forma fácil, de uma forma simples. Eu lembro de um caso, por exemplo, que eu fui lá em Belo Horizonte. Você imagina, o pessoal constrói um prédio, ok? E dois, três anos depois que os apartamentos são entregues, você começa a ter um monte de relato de gente que não se sente bem no local. Aí passa mais um ano e o pessoal continua não se sentindo bem. E passa mais um tempo. E vários moradores, eles já entendiam que ali havia um desequilíbrio. Só que, justamente a percepção solta, ela é muito vaga. Então, se você perguntasse para os moradores, eu conversei com alguns. Cada um ia dar um porquê. Muito baseado, às vezes, em crença pessoal, muito baseado no que a pessoa entendia da questão de ambientes, ok? Então, fica muito solto. Aí nós vamos fazer uma análise de radiestesia, que na verdade ela começou a ser feita à distância, começou a ser feita através de uma planta, ok? E pela planta a gente já começou a perceber, né? Ela estava em cima de um lençol freático, você já tinha alguns problemas, alguns desequilíbrios telúricos. E quando nós fomos ao local, nós pudemos constatar, pudemos ver, pudemos ver a água mesmo no subsolo e tudo mais. E aí você vai vendo, né? Porque a radiestesia vai te dando as informações, o padrão bovido local, o padrão de ionização, uma série de coisas. Então, você tem ali uma série de informações, que só a percepção ela não vai dar. E o legal é, a radiestesia consegue fazer isso de forma simples, mas, talvez, ela pode te ajudar na sua casa, num consultório, num escritório, por exemplo, tá? Eu já teve vez, por exemplo, só para dar um exemplo aqui para vocês, da gente conseguir evitar, por exemplo, que o funcionário fosse mandado embora. Porque foi fazer a avaliação em escritório, e conversando com o proprietário, e aí quando eu mostrei o resultado tudo, o proprietário falou, ah, está naquele funcionário ali, eu vou mandar ele embora, né? porque o cara, meu, não produz, a gente não gosta dele, está sempre mal-humorado. Aí eu falei, não, mas calma, calma. Vamos fazer um teste antes? Eu falei, ó, porque onde esse cara está sentado aqui, é um dos pontos do maior desequilíbrio, tá? Você falou que o cara é bom, né? Que ele trabalha, assim, ele conhece o trabalho, tá? Então, você não acha que compensa a gente primeiro colocar isso daqui em movimento, colocar isso em prática, e depois você vê o que você vai fazer? Quem sabe, aí, né, em dois, três, quatro meses, né, ele muda. E foi o que aconteceu, né? Realmente aconteceu isso, e a pessoa ficou no trabalho, né? Eu não estou respondendo pergunta aqui, ainda agora, mas eu vi uma bem interessante aqui do Gaspar, se as grandes construtoras usam essa técnica previamente. Infelizmente, não, tá, Gaspar? Infelizmente, deveriam, mas não utilizam. Na verdade, são pequenas construtoras, às vezes, que pedem esse tipo de trabalho, e mesmo assim, é meio que um problema, porque, meu, questão de economia e corte de custo, então eles querem um trabalho que seja feito de uma maneira muito rasa, ok? Mas, é uma coisa que pouco a pouco aí está crescendo, certo? Mas ainda são pequenas e médias construtoras que pedem esse tipo de trabalho, tá certo? Uma coisa importante, olha o que eu falei da percepção, deixa eu dar uma dica aqui para vocês dessa questão de local, tá? Uma das coisas que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, lembra que eu falei a história da percepção? A gente tem que entender os ambientes que nós frequentamos, tá? Independente do que nós achamos dos ambientes que nós frequentamos. Eu falo isso porque muita gente às vezes confunde com um ambiente novo, claro, por exemplo, ele necessariamente vai ser bom, e que um ambiente onde a pessoa, por exemplo, a pessoa guarda tranqueira naquele ambiente, então necessariamente ele vai ser ruim, ok? Ou, isso daí já é uma dica, até para quem gosta, quem já pratica radiestesia, não se deixa levar muito pelo que você sabe dos ambientes, não, ok? Uma coisa que eu vejo muito pessoal fazendo, muito aluno meu, né? Ele vai fazer a análise de ambiente, aí fala assim, ah, o padrão bovi desse ambiente, a energia desse ambiente é legal, porque lá, se pratica a meditação. Ah, o ambiente tal é ruim, porque lá tem tal pessoa, e a pessoa é alcoólatra, ok? Então se entende que a pessoa, ela tem uma influência, ela que projeta e cria aquele ambiente. Em termos de geobiologia, isso muitas vezes não é real, ok? Muitas vezes, a pessoa, por exemplo, já tendo uma tendência, por exemplo, ao alcoolismo, ela pode piorar muito essa tendência em um ambiente desequilibrado, não é que necessariamente ela vai tornar aquele ambiente ruim, ok? Veja bem, são coisas, são níveis diferentes, né? Quando nós falamos em termos do astral, do local, por assim dizer, né? Aquela energia astral, uma energia espiritual, isso é uma coisa. Em nível de geobiologia, as coisas, elas são diferentes, ok? Na maioria das vezes, é o ambiente que acaba tendo uma influência sobre a pessoa. E nós vemos isso, muito claramente, em diversos problemas, algumas pessoas que eu atendi, para vocês terem uma coisa, para vocês entenderem o que eu estou falando, por exemplo, atendi pessoas com quadros de depressão sérios, ou com alguns outros problemas, insônia e tudo mais, que, não raro, a pessoa saiu de férias, por exemplo, e melhorou, né? Um mês fora de casa, ela melhorou. Ah, mas é porque é férias e tudo? Não, porque ela saiu do ambiente, nesse caso, ok? Voltou, a pessoa piorou, ok? Às vezes, a pessoa tinha um determinado quadro, muda de emprego, melhora, né? Fica mais em casa, melhora, ou acontece alguma coisa, a pessoa tem que passar mais tempo no trabalho, melhora, tá? Então, a influência dos ambientes, ela é bastante forte sobre as pessoas, ok? Isso é bastante importante nós sabermos. Então, eu já dei aqui para vocês duas dicas, né? E nós temos que ter muito essa noção, realmente, do ambiente. Uma terceira dica que eu já dou, principalmente o pessoal que já é um radiestesista, muitas vezes tem uma ideia de querer fazer análises de ambientes extremamente complexas, envolvendo tudo, né? Tinha um geobiólogo, agora eu esqueci o nome dele, né? Mas ele falava o seguinte, cada ser humano, ele precisa basicamente de uns 3 metros quadrados, né? Para viver, que esteja em muito bom equilíbrio. Ele se referia à cama, tá? Concordo 100% com ele? Não. Mas, isso mostra um pouco que, por exemplo, não é todo local que a gente frequenta que ele deve estar 100%, né? Pode acontecer de nós, dentro de um ambiente, existir locais que estão em desequilíbrio, mas que não oferecem um risco imediato e que não deve, o radiestesista não deve ficar preocupado à toa, ok? Imagina uma casa que nem nosso corpo, tá? Eu tenho vários sistemas, vários órgãos, várias funções e elas estão operando dia a dia, elas estão operando dia a dia. é normal que você tenha algum desequilíbrio em um ponto ou outro, né? Não é por isso que toda hora você vai no médico, toda hora você está querendo fazer um tratamento. Então, ambiente é basicamente a mesma coisa, tá? A Areine perguntando se cruzamento de linhas Hartmann são realmente sérios. Sim, eles são realmente sérios e isso depende de inúmeros fatores, ok? Nós temos alguns fatores aqui a considerar. A geobiologia, de uma maneira geral, ela entende que as linhas Hartmann, cruzamento Hartmann, na verdade, eles só são nocivos quando você tem uma incidência com algum outro problema. Então, quando você tem um cruzamento Hartmann, por exemplo, sobre um depósito de água ou uma falha geológica, isso seria o problema, né? Quando você não tem essa incidência, não haveria problema. Esse é o pensamento, aliás, mais comum, tá? Mas não é o pensamento, por exemplo, dentro da nossa escola, né? Nós seguimos a linhagem, no caso, do Instituto Hartmann, que tem outra visão aqui sobre o tema, no caso, das linhas e da sua periculosidade, tá certo? Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo também, Selma, Anderson, a Selminha, a Lara, sejam todos, muito bem-vindos, muita gente já está chegando aqui, já mais do meio aqui para o final, ok? Algumas dúvidas, né? Vamos ver aqui quais são as perguntas que o pessoal tem, né? Frequência Schumann oscilando fortemente se afeta? Não porque a frequência Schumann não oscila fortemente, né? Um mito que a gente tem atualmente é essa questão Schumann, né? Schumann, ela continua no mesmo padrão, que se não é 7,63, né? Se não me engano, o pessoal fala que a cada ano, né, vai colocando uma frequência Schumann, isso está aumentando e tudo mais, mas não, o padrão Schumann, ele segue aí inalterado, ok? Tá? O que nós temos, e aí sim, Anderson, entra meio que de acordo, dentro da linha do que você está perguntando, é a questão dos campos eletromagnéticos, talvez até seja isso que você tenha pensado, né? Campos eletromagnéticos oscilando mais fortes, eles vão trazer maiores problemas, e nós estamos aí em meio a uma incidência cada vez maior dos campos eletromagnéticos mesmo, né? Esse caso do SENS, campos eletromagnéticos, isso não se resolve tão cedo, ok? Vamos ter que estudar cada vez mais medidas para conter esses campos eletromagnéticos, né? Na nossa escola, a gente tem um curso de gel, e a gente já estuda ali, meios físicos mesmo, de como barrar, como aterrar isso, ok? Fora do Brasil, tem algumas outras, tem algumas tecnologias aí, bem interessantes já a respeito, né? E para o futuro, vai se tornar cada vez mais necessário, ok? Gaspar, qual a opinião sobre kits de placas radiônicas, né? Se trata, eu vou falar para você, primeiro, não vamos pegar a opinião de Sérgio Nogueira, não, tá? Vamos pegar a opinião de Instituto Hartmann, Gea, Abrad, ok? A IBN da Alemanha, ok? Eu acho que alguns institutos da Suíça, vamos aumentar um pouco aqui. E assim, nenhum desses institutos entende que essa questão de gráficos e tudo, resolve problemas realmente telúricos sérios, ok? Então assim, não é bem a opinião de Sérgio Nogueira, isso daí está muito bem fundamentado, ok? O que existe é o seguinte, a radiestesia belga, francesa, ela tem uma linha de atuação em relação a determinados problemas, tá? Mas o problema é que não é muito claro, não é muito bem explicado, tá? Então, por exemplo, o escape sendo colocado lá em relação a um problema telúrico. O primeiro problema é a ideia de que isso daí barra, bloqueia, dispersa, desvia, né? E aí é problema, porque nada disso se comprova na prática, né? Nós temos alguns fenômenos, às vezes micro-vibratórios, a partir de gráficos ou alguma coisa, mas não está nada relacionado ao que o pessoal está falando. Kit de gráfico, então, agora eu vou entrar na questão de kit de gráfico, tá? Quem não gostar, sinto muito, mas isso é uma invencionícia atual para vender gráfico, né? Tanto é que não existe essa história de kit de gráfico em lugar nenhum do mundo, né? Em lugar nenhum do mundo, vou repetir, não existe esse lugar nenhum do mundo. É só no Brasil que se desenvolveu meio que essa teoria, né? Até porque não tem essa história de gráficos enquanto receita. Essa história, sabe que você, para problema X, você usa tal gráfico, para problema Y, tal gráfico. Aliás, eu vou falar uma das coisas que eu estou impressionadíssimo, estou feliz, e agradeço muito a vocês todos, que até agora acho que ninguém me perguntou aqui um gráfico bom para tal problema, ninguém me pediu uma receita pronta para um problema específico que eu tenha visto aqui, ok? Porque em geobiologia, na verdade, existe pouquíssimas receitas prontas para as coisas, né? A maioria das coisas são estudos de caso. E isso também acho que pega bastante, Afonso, aí, como eu disse, eu não sou especialista, mas aquele pessoal que eu vejo trabalhando mais sério, eles também não trabalham com receita, não. Eles trabalham muito com estudo de caso mesmo, né? Tá? E, assim, vocês podem... Até eu já estou emocionado aqui, né? Eu estou realmente emocionado, porque até agora fiquei bastante feliz, ok? Então, mais alguma pergunta, pessoal? Ou a gente vai deixar para a próxima live? Galera, nós falamos até bastante em pouco tempo. O meu objetivo dessa live, eu falei, não, eu vou tentar condensar bastante informação, né? Para ver se a gente consegue passar o maior número em menor tempo, ok? Então, essa live, a gente vai parando aqui. Na próxima live, a gente vai falar da questão das radiações modernas. E aí, dá, inclusive, algumas dicas, a questão do celular e algumas outras radiações modernas, como poder ligar, como poder lidar com esse tipo de problema, né? Ah, o gráfico Luxor sempre vem nesses kits. Não, pior, pior que não é o gráfico Luxor, né? O pior é que na maioria desses kits vem alguma coisa... Alguma coisa meio surrealista do que seria um gráfico Luxor, né? Uma livre interpretação, ok? Ah, sim, já estão me perguntando o tema da próxima live. Como eu disse, radiações modernas, questão do celular. Quando se preocupar com lençóis freáticos, né? Que alguém até tinha me perguntado, isso vai ser tema da próxima aula. Quando se preocupar com os lençóis freáticos? A Gisele perguntou que ela fez um curso, mas não tinha nada de geobiologia. Isso é um curso separado. Gisele, eu não sei se foi meu curso, se foi outro, mas assim, ó, geobiologia realmente não tem como abordar, né? Junto com o curso de radiestesia de uma maneira aprofundada, né? Eu sou defensor que as coisas têm que ser separadas. Até porque a geobiologia, daqui a uma pequena parte para vocês, geobiologia é um universo quase tão grande quanto a própria radiestesia, né? A radiestesia é só uma parte da geobiologia hoje. A geobiologia é uma disciplina realmente muito grande, ok? Que é uma disciplina muito grande que hoje você, não só um curso, né? A geobiologia você poderia fazer vários cursos com diversos níveis de aprofundamento, né? Certo? Bom, vamos ver. Então, lençol freático é que nem eu falei. Eu vou falar na próxima semana. Não perde, não. Não perde a próxima semana, que aí eu vou explicar direitinho essa questão de lençol freático, ok? Então, é isso, pessoal. Essa live vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima live, não perde aí, que vai ter coisa interessante para vocês, ok? Então, até mais, pessoal. Agora, calma aí. Eu vou tentar não estragar tudo, porque às vezes eu perco a gravação também. Então, vamos. Então, vamos. Vamos encerrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.